E aí galerinha, Belion Gamer, vou trazer mais um tutorial aqui pra vocês e dessa vez a gente vai falar um pouco sobre a Eudora. Vou tá ensinando a vocês como jogar de Eudora, é um herói que tá muito em foco, também tá sendo banido, então quero que vocês tenham a melhor play com ela, tá certo? Então vou tá trazendo todas as dicas. Pra quem não me conhece, eu sou main Eudora de muito tempo atrás, não tô jogando atualmente com ela porque eu acho que ela tá muito forte, é exatamente. Ela tá muito forte e eu tô jogando menos com ela. Então vou tá trazendo essas dicas pra vocês, espero que ajude você. A gente vai falar primeiramente das builds emblemas, depois skills e o combo e também questão de estratégia e como você deve tá se posicionando com ela, beleza? Se você gostar do vídeo, por favor, deixa o like e se você não for um inscrito, se inscreva por favor pra tá ajudando o canal, vai me ajudar bastante, tá certo? E também, por favor, faça o seguinte, quero que você comente aqui embaixo e me diga qual foi o melhor momento você jogando de Eudora. Se você tá querendo aprender ainda, me diga qual foi o momento mais legal que você jogou com algum herói, seu herói favorito, beleza? Muito obrigado, então vamos pro vídeo, rapaziada. Explicação um pouco sobre a build, tá certo? Essa build é a ProBuild, se você quiser vir aqui e tá observando. Lembrando que às vezes um pouco muda, tá certo? Então vou até configurar aqui que a minha eu mudei na última partida antes de tá entrando, porque é a questão de configuração de partida mesmo. Mas aqui essa é a melhor build, você vai utilizar a bota de penetração mágica, tá certo? Relógio do destino que vai aumentar sua explosão HP e mana. Esse item aqui, cajado genial, ele funciona muito, na verdade, pra tá conseguindo muito mais penetração, utilizando a defesa do cara contra ele mesmo, tá certo? O seto do relâmpago, ele comba com o relógio, então ele vai causar muito mais dano com o recolchete dos seus ataques. Na questão do cristal mágico, é pra aumentar ainda mais a explosão e pra finalizar a glaive divina, que ela vai com certeza tirar qualquer HP e qualquer defesa da frente dos seus ataques, tá certo? Você também pode tá trocando, colocando um imortal ou mesmo um gelinho, que eu recomendo mais, porque é muito melhor do que normalmente no mago, porque vai tá dando mais poder. Então fazendo com que ele ainda tenha mais poder e também proteção, de certa forma, já que ela não tem escape, tá certo? Falando um pouco sobre os emblemas, antes de irmos pros feitiços, eu utilizo a questão de dano nela, que é, eu utilizo 3 em agilidade, 3 em penetração e queimação. Por que que eu utilizo botas de velocidade? Porque como ela não tem escape, ela precisa de um pouco mais de velocidade de movimento. Então eu coloco 3 nas botas e penetração e a queimação, porque após estar combando juntamente com o relógio do destino e a varinha, então ela vai causar muito mais dano juntamente com essas skills. Então fazendo com que eu finalize, mesmo no early game, tendo muito mais dano. E o feitiço que você pode utilizar normalmente são flashes de purificar. Não recomendo você utilizar tiro flamejante, porque além de empurrar e causar um pouco de dano, você não vai ter aquele escape de tá saindo de certas situações, que é muito importante, atravessando paredes, ou mesmo utilizando purificar pra sair de controles, esse tipo de coisa que é muito importante que você saiba também, beleza? Agora vamos falar um pouco sobre seus combos, seus skills. Então vamos lá pras dicas, de certa forma, mais importantes. Antes de começar falando sobre as skills e o combo, eu quero que você deixe aqui nos comentários qual é a skin mais bonita. Se você acha essa, que é a limitada, a básica, que também na minha opinião é muito bonita, a de natal, a de season, ou a épica, que eu ainda não tenho. Então deixa aqui nos comentários que eu quero saber o que você acha. Até mesmo a básica você pode estar deixando, beleza? Então agora vamos embora. Eu já fiz esse tutorial antes de Eudora, então vou utilizar a mesma analogia que eu fiz no primeiro tutorial. Esse tutorial foi cancelado por questões do vídeo, ele não tá conseguindo ser editado, tá certo? Então é uma questão de configuração, então eu tô regravando. Então, o seguinte foi o que eu falei. Eu coloquei três botes de danos aqui pra vocês estarem observando um pouco, entenderem um pouco da passiva. A passiva da Eudora, você simplesmente vai utilizar uma skill, qualquer skill, e vai estar deixando uma marca que tá aqui embaixo do HP do era inimigo. Essa marca que você consegue observar abaixo do HP, ela é o que faz potencializar o próximo dano, e dando atributos novos pra novas skills. Exemplo, se eu utilizar a primeira habilidade e em seguida a segunda, eu vou estar reconcheteando e dando um stun em três heróis e causando mais dano. No caso, se eu congelar utilizando um stun, você pode ver que eu só consigo stunar um herói, tá certo? Então, é realmente diferente. Se eu stunar e depois utilizar a primeira skill, eu vou causar mais dano. Só que de preferência é a que você faça o contrário. Primeira habilidade, depois a segunda. Então, a passiva é dessa forma, é só você utilizar uma skill, e ela pode utilizar outra pra causar mais dano. Isso serve mais pra pessoas que estão iniciando agora no game, de certa forma, que não entendem muito sobre a passiva da Eudora. As pessoas que já estão mais avançadas, já sabem, de certa forma, a passiva, então não precisa tanto disso, tá certo? A primeira habilidade, como eu já mostrei, você vai causar um dano em área, tá certo? Pegando qualquer coisa ao redor da sua área. A segunda habilidade é um stun, que pode ser reconcheteado após você estar utilizando qualquer skill. E a ultimate, sem você estar utilizando a passiva, ela causa dano em um único herói. Um único herói, de certa forma, centralizado, mas causando um pouco de herói, um pouco de dano aos heróis laterais. E se você utilizar a passiva e depois combar, você simplesmente vai causar tanto o dano inicial, quanto o dano no chão, que é muito mais importante você combar dessa forma, tá certo? Agora vamos falar do combo. O combo foi como eu acabei de mostrar, você simplesmente vai utilizar sua primeira skill, depois a segunda e depois a ulti, tá certo? Lembrando que o CD também não vai ser tão rápido assim, mas eu só vou ativar aqui só pra mostrar pra vocês. Você utiliza a primeira, depois a segunda, depois a ultimate. Isso vai fazer com que você cause muito mais dama em finalizando. Normalmente, eu vou dar uma dica, algumas pessoas podem ser que não gostem, tá certo? Mas, em questão de estratégia da Eudora, é importante que você sempre se posicione na moita. É, eu não me posiciono, de verdade, porque eu não gosto, eu acho chato o herói que você, tipo, particularmente só vive na moita. Mas a moita tá aí, então é pra você usar. Mas se você, vamos dar um exemplo, já chegar a stunando e depois utilizar sua skill, você com certeza vai finalizar. Então é importante que você utilize sua segunda habilidade num único herói. Você só vai utilizar o combo de primeira habilidade e depois a segunda, se tiver mais de um herói. Se tiver um único herói, você vai utilizar a segunda habilidade e depois a primeira. Aí depois você... Você já pode lutar. Finalizando assim os heróis. Lembrando que qualquer herói, ele vai sofrer muito dano com a Eudora, principalmente no late game, que mesmo depois do Neth, se manteve da mesma forma, só mudou o early game, que é o começo de jogo. Tá bem? Então, presta atenção nos dois combos, né? Vou estar deixando aqui na descrição pra você acompanhar a timeline, pra entender melhor. Agora vamos falar um pouco sobre o quê? O que você me diz? Sobre counters, rapaziada. Vamos lá. Falando um pouco sobre os counters dela, é até interessante saber por quê? Porque o counter dela também é... Você também, no caso da Eudora, é counter da outra. Então, no caso, é a Aurora. Ambos elas são counters umas das outras, porque elas têm os mesmos efeitos de skill, de certa forma, e funcionam da mesma jogabilidade. Então, se você quiser counterar um Eudora, você pode estar utilizando a Aurora. Lembrando que a utilização da Aurora contra um Eudora, você vai ter que ser muito bom de mira pra que você acerte sua primeira skill e também tem que ser muito mais inteligente na questão do posicionamento. Então, você utiliza sua segunda skill para estar deixando ela lenta ou paralisar quando você estiver com sua passiva e depois sempre útil para finalizar rapidamente. Você pode também utilizar o Saber ou o Zylong também, que, de certa forma, é muito bom pra isso. Então, você pode estar utilizando ele porque ele simplesmente pode focar. Pode chegar assim rapidamente, focar na Ultimate e ela não vai ter como paralisar. Caso ela tenha o Purificar, é importante que você deixe o dash. Isso eu estou dando a dica pro Saber finalizar ela. Deixe o dash pronto pra que você possa sair de certas situações como na torre ou qualquer outra ocasião que você entrou, tá certo? O melhor time pra se jogar com ela, no caso aqui tá dizendo que é o Zylong, mas qualquer herói que dê um controle tá ótimo. A Atlantis, o Franco mesmo em si, é muito bom. O meu duo joga muito de Franco. Salve, mano, Franco. Então, ele joga muito de Franco. Então, quando eu pego o Eudora e ele tá de Franco, é muito mais fácil. Porque ambos tem stun e eu posso finalizar muito mais rápido, beleza? Então, rapaziada, esse foi o tutorial. Espero que você tenha aprendido muito sobre a Eudora. Se você aprendeu, por favor, deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito pra tá ajudando, por favor. Vai fortalecer muito o canal. Só o seu like e você se inscrevendo. Compartilhe o vídeo pro seu amigo que joga de Eudora rapaziada, da Aurora não. Que joga de Eudora e é muito ruim. Então, manda esse vídeo pra ele. E é nóis, rapaziada. Tô ficando por aqui. Falou.